FALTA MUITO, TIA Falta muito, moço De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita Eu sou irmã Dulce Se mais rapaz, com o mundo do paz Não faça isso, se você fizer, não tem mais revolta Eu sei Guiada pela fé Como é seu nome? Jú O que você pretende? Eu quero fazer mais Ore por eles e irmã Dulce Ela dedicou sua vida aos mais necessitados Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na terra Invadir o domicílio é um crime grave Apenas essa aqui Abrir o dom rumo da história Como é que você pode ficar aí parada? Vendo as pessoas sofrerem e não fazer nada Vamos, minha gente Pra onde? Pra casa Essas pessoas não podem ficar aqui Elas não têm pra onde ir João pode ir trazendo o Pezinhos Galinhas É, a gente faz uma canja Você precisa voltar pra sua casa Ajuda a nós Indicada ao Prêmio Nobel da Paz Porque nós aqui recebemos o que ninguém quer Os que não têm pra onde ir E venerada por milhões de brasileiros Você sabe dele? Do João E deixa eu te ajudar Agora você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas Estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha Investi isso Não é um dia dos meus pobres Esse foi pra mim Me dê agora pros meus pobres Bianca Comparato Regina Braga Gloria Pires Irene Ravashi Gracindo Júnior Malu Valle Zezé Polessa Irmã Dulce! Irmã Dulce! Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Irmã Dulce Breve nos cinemas Irmã Dulce Oi, o que acontece? Irmã Dulce Hollywood rumores Have director Paul Greengrass Set to explore the Tunnels A Berlin Wall drama Based on a book proposal By author Greg Mitchell According to Variety The Tunnels Follows the true story Of a great escape Before the Berlin Wall Fall in 1989 Among his many upcoming projects Greengrass Will also reunite With Matt Damon On a 5th entry In the Bourne series That's all for today I'm Valerie And remember Flattery Will get you nowhere Maybe See ya!